É só uma voltinha aqui na gaiola É só uma voltinha aqui na voltinha da galora pessoal vem aqui dar uma olhadinha nos pés de manga ver se ainda acha alguma manga mas acho que não tem mais nada aproveitar e dar uma voltinha não tem mais não pessoal manga ver se ainda acha alguma manguinha não tem mais não mas ainda achei ainda aqui achei só essas aqui aí dá para fazer um suco olha a galinha aí pessoal eu vim mais pessoal só para dar uma voltinha na galinha curtinho que dá dali para cá né pertinho acho que está a casa lá só para matar o verme vamos embora eita tem hora que está frescando né pessoal tem hora que está frescando ali tem hora que é só um toque é ali agora é um foguete e bem silencio ao tempo e bem silencio ao tempo dá um pulo dali para cá agora o negócio está ligeiro dá só uma voltinha aqui na galinha e aí 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 e aí